Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato do Mito, do Lucas. E é hoje, mano, é hoje que teremos aqui, ó, nada mais, nada menos que duelo pelas semifinais da UEFA Champions League. É isso, Barcelona vai enfrentar o City. Se a gente conseguir passar, chegaremos na sonhada final. Porém, sabemos que é muito difícil, porque no episódio passado, enfrentamos aqui o Young Boys e foi um sufoco tremendo, ganhamos nos pênaltis. E ok, mano, estamos na reta final do Campeonato Espanhol, temos jogos aí contra o Leganes e o Huesca antes do grande duelo. E ainda teremos aqui, ó, não sei se vai dar pra ser nesse episódio, mas teremos Barcelona e Real Madrid pela final da Copa do Rei. É o clássico. No Espanhol, estamos aí em terceiro. Vocês sabem que a situação aqui não tá tão agradável. A gente tá bem, né, tá ligado? Tipo, 75 pontos, terceiro, estamos bem, mas queremos o título, acho que não vai dar. Eu acho que vai ficar entre o Atlético de Madrid ou o Real Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid vai ser campeão, na verdade. Já lá no Z4, temos o Levante, Deportivo, La Coruña e Rádio Valecano. Inclusive, a gente vai enfrentar agora o Leganes. Eles estão em 17º. A água tá batendo na bunda deles, mano, ali, ó. Estão quase entrando na zona de rebaixamento. O sonho de Lucas é um, ganhar a Champions. Porém, a gente sabe que o caminho é difícil. Temos jogo, então, pelo Espanhol e o Valverde, esse mito, esse treinador maravilhoso, eu gosto muito dele na vida real. Mas é que no jogo tá? Ok. Escalou o Barça dessa maneira. O problema é o seguinte, mano. O Lucas tá cansado. O que vocês acham de a gente tentar ser expulso nessa partida pra ser poupado no jogo contra o Huesca e enfrentar o Manchester City aí mais inteiro? Porque olha só o calendário aqui. Jogo dia 18, depois dia 25. E olha a proximidade. Dia 25, 26, 27. Dois dias de descanso só pra enfrentar o Manchester City. Então, a ideia era descansar aqui pra enfrentar o City 100%. O problema é que a gente tinha escalado todos os jogos. Então, a gente vai forçar uma expulsão nesse jogo pra não jogar esse e enfrentar o City. É isso. Então, bora pra partida, manos. Outra coisa importante é que finalmente consegui atualizar o patch. Saiu a atualização, então já estamos 100% atualizados. É isso mesmo. Os uniformes são certinhos, os nomes dos estádios e também das competições, treinadores, voltam tudo ao normal. Inclusive, aquele uniforme top pica, mano, do Barcelona e está aqui novamente. Porém, vamos já com o nosso uniforme principal hoje. E o Leganés vai jogar com o seu uniforme principal também. Vamos pro jogo. Vamos meter a voadora. Vamos meter o louco pra ser expulso nessa partida pra descansar e enfrentar o City 100%. Bora. E começa a partida. O Barcelona sai com a bola. Bola pro Lucas. Tem o Messi do lado. Messi, tabelinha. Lucas conseguiu ajeitar. Dembélé pode bater. Bateu forte pra abrir o placar. O Barcelona faz 1x0. Boa, Dembélé. A assistência do Luquinha e o Dembélé está procurando aí. Está vendo ninguém na frente dele. Dembélé é o nipo. Boa jogada. Lucas, eu adiantei demais, mas deu tempo pra recuperar. Lucas dominou errado também, mas recuperou. E aí o Dembélé girou e bateu forte pra abrir o placar. Bora lá, Messi. Lucas, encaçar a peça pra gente. Lá vai, Messi. Bateu. Desviou. Quase entrou. Primeira falta. Vamos ver se o Juiz vai dar amarelo. Lucas chega violento. Forçando o cartão amarelo. O Juiz não dá amarelo. Meu Deus, velho. Cara, cheguei ali com a trava da chuteira. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Que grosso. Tabelinha com o Lucas. Boa jogada. Dembélé. Tocou na frente. Lucas. Tentou a falta. Vamos ver se o Juiz dá agora. Forçando o cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo. Sucesso. Só falta um pra gente ser expulso. Só falta umzinho. Chegou na maldade, mano. Olha lá. Nem encostou na bola. Então deixa eu correr atrás e fazer a falta aqui, mano. Se ele me substituir, eu vou ficar pistola, tá ligado? Faz a falta. É isso aí. É isso aí. Lucas vai ser expulso, provavelmente. Meu Deus. Ah, finalmente. Pensei que ele não ia expulsar o Lucas. Fica triste. Está expulso. A primeira expulsão dele na carreira. Uma expulsão aí que, infelizmente, a gente teve que fazer, mano. A gente teve que pedir pra ser expulso. Porque senão a gente não descansa e não vai chegar inteiro pra partida. Vamos acompanhar o resto do jogo. Só faltava a gente virar reserva agora por causa disso também. Aí eu me quebro tudo. Acaba partindo. O Barça venceu, mano. Esse uniforme deles tá feio, hein. Beleza. Três pontinhos. E o Lucas foi expulso. Conseguimos o que a gente queria. Então aqui, galera. Olha aí. 1x0. Vamos ver. O Real Madrid acabou vencendo também o Ruesca. E o Atlético de Madrid venceu. Como eu disse, mano. Sempre quando eu venço, os times da frente vencem também. E no jogo direto a gente acabou vacilando. E perdemos pro Atlético de Madrid duas vezes no campeonato. Beleza. Então o Atlético de Madrid continua em primeiro. Real Madrid em primeiro. Real Madrid em segundo. Barça em terceiro. Sevilha em quarto. Z4. Deportivo, Lacorunho. O Leganés entrou. Rádio Valencano é o Lanterna. E agora, vamos ver o que vai acontecer. O Lucas foi expulso, né. Eu acho que, tipo, não tem como não jogar agora, né. Aí jogo. Não vai me pregar uma peça aí, velho. Ó. Uma partida de dispensão. O Lucas foi expulso na partida contra o Leganés. E está suspenso como resultado. E vamos ver a mensagem do treinador. Jogo de hoje. Acho que nem preciso dizer isso. Mas você não vai jogar a partir de hoje por conta de uma suspensão. Tente não levar mais cartões quando voltar, beleza? Tô junto, treinador. Sabe de nada, inocente. Deixa eu ver como é que o Valverde escalou o time aqui, ó. O Augustinho vai jogar no lugar do Lucas. A galera está preparada, né. Eles estão descansados. E o Lucas não aparece ali na reserva. Para eu saber como é que está a energia dele. Olhando o calendário, manos. O time também deu uma boa descansada aqui, ó. Foram vários dias sem jogo, né. O problema é que, depois do Ruesca, são só dois dias de descanso para enfrentar o City. Por isso que a gente forçou a expulsão. Ok. Então bora pegar o Ruesca. O Ruesca também está lá embaixo, se eu não me engano. Eles estão em 14º, 39 pontos. O jogo é fora de casa. A gente tem que simular. Vamos ver o que vai acontecer. Rodada aconteceu. O Barça venceu de 1 a 0. De novo. O Real Madrid acabou vencendo. E o Atlético de Madrid também, cara. Não dá, velho. Todo mundo com 1 a 0. O Atlético de Madrid chega aí a 29 vitórias, 90 pontos. O Real Madrid chegou a 86 pontos. E o Barcelona, 81 pontos. A diferença para o quarto, ali para os três primeiros, é absurda, né. E agora prepara coração, mano. Prepara aí, velho. Prepara que vai ser o jogo da temporada. Título fora de alcance. Isso aqui é falando sobre a La Liga, manos. É, eu falei para vocês. A gente já não alcança mais o Atlético de Madrid. Só o Real Madrid pode tirar esse título. Porém, faltam quantos jogos? Jogos do campeonato espanhol. Temos aqui um contra o Alavés, outro contra o Levante e outro contra o Getafe. Faltam três jogos. O Real Madrid, sim, pode ser campeão. Porém, o Barcelona está fora já da jogada. E outra notícia importante é, Barcelona encara semifinal. Senhoras e senhores, é hoje. É hoje. Olhando aqui a notícia, o Valverde botou a gente titular. E vamos ver se a gente descansou, né. Só para o Otávio, a gente não está 100%. Estamos 100%. E olha como é que está o time. Não está 100%, velho. Por isso que foi importante a gente meter aquela expulsão, aquele amiguézinho, hein. Lucas Dembélé, Lionel Messi, De Jong, Arthur Busquets, Nelson Semedo, Piquet, Umtiti, Wagué e Terry Stegen. Já o City vem com Gabriel Jesus, Mané, Davi Silva, Bernardo Silva, Fernandinho, Rodri, Mendy Laporte, Stones, Walker e Burke. Que timão, velho. Que timão. Então já estamos aqui na Inglaterra. O Barça vai com o seu uniforme principal. O City também. Vamos lá, galera. Chegou o grande dia. Chegou o dia de brilhar. Olá, amigos. Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco. A primeira partida da central. E esperamos muitos gols também. Estádio com muita grandeção. Autorizado está. Começa. Bola rolando. Vamos lá. Semifinais da Champions. Barcelona contra a City. Primeiro jogo aqui na Inglaterra. Opa, deu mole. Lá vem o Lucas. Tocou. Lucas e Messi. Messi tocou errado. Devolveu errado o Messi. City toca. Davi Silva. Enrolou demais. Bola para o Lucas. Lucas. Deu tapa. Achou o Dembélé na frente. Lá vai, Dembélé. Pode chutar. Tocou no Lucas. Ai. Ah. Eu não esperava o passo. Estava correndo, mano. Aí o jogador não voltou errado. Eu pensei que ele ia para o gol. Lucas. Messi. Lucas. Tabelinha. Olha o Dembélé perdeu. Não, Dembélé. Não é assim. Se consagra, meu filho. Olha isso, velho. Tabela rápida. Lucas. Messi. Messi botou o Dembélé na cara do gol. Ele escorregou. O City toca a bola de um lado para o outro. Chegou. Olha aí. Não deixa bater. Bateu. Tem que tirar essa bola. Pelo amor de Deus. Bora, Dembélé. Bola para o Lucas. Escapou da primeiro. Lá vai, Lucas. Meteu na frente. Disparou, Lucas. Cadê o Messi? Tem o Messi atrás. Faz o gol. Messi pegou o goleiro. Boa arrancada do Lucas. Fez a parte dele. Recebeu livre, mano. Levou. Deixou o Messi em excelente condições para fazer o gol. Ah, Messi. Faz o gol, Messi. Lá vem o Davi Silva. Carregando. Girou. Ih, rapaz. Bola nas costas do lateral que ficou olhando. Lá vem o City. O cruzamento. Tira. Fatiou. Lucas. Ajeitou para o Messi. Bolão. Messi, Lucas. Lucas. Tudo toque de primeiro. Primeira. Lançamento de novo. Forçou a jogada. Lá vai o Lucas. Passou no meio de todo mundo. Botou na frente. Vai bater. Vai fazer. Está lá. O Barcelona abre o placar e pode levantar que tem. Ele tem estrela demais, mano. O Lucas faz o primeiro. Que bola, mano. Que bola lançada pelo Piquet. E eu ia ficar pistola. Porque eu odeio quando eles lançam essa bola. Sem resultado nenhum. Dessa vez. Não foi o Piquet, foi? Foi o lateral, velho. O Lucas passou. O zagueiro errou o tempo da bola. Ele dominou meio estranho. Tirou do goleiro. E o Barça está na frente. Lucas gol, velho. Chegou roubando o Lucas. Girou. Tocou no Messi. Tabelinha dos dois. Lucas. Deu tapinha. Bolão. Messi. Não conseguiu ganhar. Lá vai o Lucas. Brigou. Vai dividir com o goleiro. Saiu bem. O Burke. Lucas. Girou. Tocou. Opa. Jogada rápida. Faz o cruzamento. Olha o Dembélé. Cabeceou na trave. Lucas brigou. Agora chegou bem. Ih. Será que vai dar? Lucas passou na frente. Tem a marcação em cima. Ele meteu a bola para frente. Sai o goleiro. O toquezinho foi torto demais. Não foi bom, mano. Ah. O rei da cavadinha errou. Acabou. O Barça venceu o primeiro jogo, senhoras e senhores. Valeu muito a pena ter descansado na partida passada, mano. Porque o Lucas fez a diferença. Vamos lá. Já na outra partida terminou tudo igual 0x0 entre Tottenham e Liverpool. Coincidência que foi a final da última Liga dos Campeões na vida real, né? O Liverpool acabou sendo campeão. Beleza. Temos ainda um jogo. Lembrando vocês. Vamos jogar no Camp Nou. Então não tem nada ganho ainda, velho. Tem muita coisa para acontecer. E agora a gente tem aqui campeonato espanhol. O Lucas provavelmente vai jogar. Agora não tem nem o que fazer, né, manos? Ó, notícias. Vitória na partida. De ida da UEFA Champions League. E todos esperam muito do artilheiro. O Lucas é o artilheiro do momento. Ele fez o seguinte comentário. Não faça os gols por mim. Só quero que o time saia vencendo. É um mito, né? E agora vamos olhar as mensagens. É só o treinador falando que a gente vai jogar contra o Alavés. Bom, galera. O Alavés está em 15º. Está na meiuca da tabela, né? E nós estamos em 3º. Porém, não temos mais chance de título. Vou dar uma olhadinha aqui no plano de jogo. Ó, se liga. O Lucas está descansado ainda. Porém, não tem como eu... Infelizmente, eu vou ter que jogar essa partida. Apesar de ser um jogo já que não vale nada. A gente tem que jogar, tá? Só se eu fosse expulso de novo. Mas aí, se eu for expulso de novo, eu tenho medo de... Tipo, não vai adiantar nada. Porque o próximo jogo, na real, já é o City. Ó, se a gente olhar o calendário aqui, ó. Já temos City de novo aqui. Então, não adianta nada eu ser expulso nessa partida. Então, vamos simular essa partidinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Pular a partida. Bora lá. O Barça acabou empatando. Olha que resultado péssimo, mano. O Real Madrid venceu. E o Atlético de Madrid venceu. Cara, o Atlético de Madrid já é praticamente campeão, hein? Só um milagre aí. O Atlético de Madrid teria que perder os dois jogos. E o Real Madrid venceu os dois jogos. Só que o Atlético de Madrid não perde, moleque. Eles não perdem. É bizarro. A gente vai parar por ali mesmo, entre 85, 87 pontos. E é isso, mano. Na zona de abaixamento, Levante, La Corunha e Rádio Valecã. E agora vai pegar fogo de novo, mano. Esse episódio aqui é quente, moleque. Não dá tempo de nada, mano. É só jogo top. Agora temos aqui o jogo de volta. Temos a vantagem de 1x0 pro City. Deixa eu dar uma olhada na mensagem. Novamente, titular. O plano de jogo. O Lucas, graças a Deus, está descansado a partida. Apesar do Dembélé, Messi, Arthur, Langley, Sérgio Roberto, Ter Stegen estão um pouco cansados. Vai dar pra aguentar, né? Então o Barça vai com Dembélé, Lucas, Messi, Arthur, Rakitic, Busquets, Lucas Lima, Untiti, Langley, Sérgio, Roberto e Ter Stegen. Já o City vem com Gabriel Jesus, Sané, De Bruninho, Bernardo Silva, Rodri, Fernandinho, Walker, Stones, Laporte, Mindy e Burke. Praticamente o mesmo time, acho. A diferença é que o De Bruninho hoje está jogando, né? O outro, acho que foi o Davi Silva. É isso aí, galera. Bora pra partida. Temos a vantagem de 1x0, como vocês sabem. Vamos jogar com o uniforme principal, o City também. De Bruninho aí no detalhe, Dembélé. Vamos que vamos tentar chegar na sonhada final da Champions League. E o time na casa vem a campo com uma situação que pode jogar com duas vitórias no primeiro jogo. Tanto pela manutenção de um jogador, um jogador abrigado, quanto por estar jogando em casa. Mas o adversário compre, e a prova disso, são os muitos torcedores que percam. Vamos lá. Tá valendo. Bora, Brasil. Vamos, Luquinhas. Levanta a plaquinha. Quer dizer, prepara a plaquinha aí, mano. Vamos fazer gol aqui. Vamos mandar o City pra casa. Queremos ir pra grande final da Champions. Lucas. Já deu tapa. Dembélé. Já foi pra ponta. Lá vai Dembélé. Faz o cruzamento. Olha o Messi chegando. Tira a zaga. O Barça vem com tudo, hein. Vai procurando o Lucas. Botou na frente. Bateu forte. No cantinho. Que golaço! Eu falei pra levantar, preparar a plaquinha. Que ele tá aqui, mano. Lucas faz 1x0 na sua primeira oportunidade, praticamente, mano. Olha lá. Boa jogada do Rakitic. A bola chegou nele. Ele me girou. Ganhou na velocidade. Soltou a pancada. No melhor estilo, Lucas. Messi. Tocou pro Lucas. Ele já botou na frente. Lá vem o Lucas. Puxou. Esperou. Tocou aqui na ponta. Ai, passe forte. Quase, mano. Quase. Eita, voltou pra gente. Não deu pra escapar. Messi. Bateu. Tá lá. O Messi faz o segundo. Lionel Messi. O E.T. também deixa o dele. O Barça abre 2x0 e 3x0 no agregado. Boa, Messi. É isso aí, velho. Forçou a jogada. Aí a bola voltou no pé do Busquets. Lucas. Tentou levar pro chute. A bola sobrou pro Messi também, né. A gente levou uma sorte danada. Lucas. Deu tapa. Bolão. Vai chegar o Sérgio Roberto. Chegou. Lá vai o Sérgio Roberto. Tocou no Lucas. Ajeitou no Messi. Foi um pouquinho forte. O Barça vai tocando. Cruzamento. Vai passando por todo mundo. Meu Deus. Eu já tava chegando ali pra fazer o gol, mano. Vem Belê. Tocou pro Lucas. É agora. Vou botar na velocidade. O marcador vem junto. Eita. Tá valendo tudo. Então vamos levantar e vai. Escapou. Lá vai o Lucas. Botou na frente. Cruzou. Messi. Pra acabar. Não, Messi. Perdeu de novo. Lá vai Messi. Bateu agora pra fora, mano. Bola na área. Vai acabar a qualquer momento. Deembelê afasta. O juiz não quer acabar. Ah, acabou. Estamos na sonhada final da Champions League, senhoras e senhores. É isso. Depois de um jogo absurdo, o Barcelona pressionou a partida inteira. 2x0 foi pouco, velho. 2x0 foi pouco. Saiu no lucro, City. E vamos pegar o Tottenham na grande final. Olha ali. O Tottenham eliminou o Liverpool por questões de gol fora de casa e vamos enfrentar eles. Totten, igual na vida real, chegando aí na final da Champions. E o Messi na entrevista, ó. Na final da UEFA Champions League. A partida promete ser explosiva. Deus do céu. Só quero ver isso. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui, manos. Nas competições aqui, ó. Na UEFA Champions League, pra ver quem é o artilheiro. O artilheiro é o Lucas, com 8 gols. Beleza, estamos liderando na artilharia aqui. É só continuar. Só temos mais um jogo e não tem ninguém pra disputar com a gente. Porque, a não ser que o Keina faça um milhão de gols. Olha lá, o Keina tá em nono, com 3 golzinhos. E não tem mais ninguém do Barcelona. Então a gente garantiu a artilharia da UEFA. Da hora. E no Campeonato Espanhol, a gente tem artilheiro também com 23 gols. Então assim, a temporada tá sensa, mano. Tá sensacional. Decidindo jogos importantes, jogando muito. O Lucas tá fazendo a temporada acima da média. Bom, temos agora um jogo contra o Levante. E depois, a final da Copa do Rei. E também teremos final da Liga dos Campeões. É isso, tá? Vamos jogar esse jogo aqui. Na verdade, vamos simular ele. Só deixa eu dar uma olhadinha como é que o Valverde escalou o time. Lucas vai jogar. Messi, Dembélé. Ok. Show de bola. O Atlético de Madrid é campeão, como eu falei. Praticamente campeão, né? E o Levante, é o time que a gente vai enfrentar agora. Eles estão na zona de abaixamento. Eles estão caindo, galera. Então assim, vamos pular a partida. Simulando aqui, a gente vai ver o Barça acabou vencendo. O Atlético de Madrid venceu e o Real Madrid também. Então eu acho que com esse resultado, o Atlético de Madrid garantiu o título da La Liga. Chegando a 96 pontos, tem uma partida. Eles podem chegar aí perto de 100 pontos. Real Madrid em segundo. O Barça em terceiro. E o Sevilla também garantiu a quarta posição. Já na zona de abaixamento, os times que estão já rebaixados. La Corunha, Levante e Rádio Valecã. O resto se salvou. Bom, galera. Então, esses dois jogos muito importantes, que é a final da Copa do Rei e a final da Liga dos Campeões, vamos fazer no próximo episódio. Fica ligado aí, porque o próximo episódio vai ser bombástico, mano. Dois jogos importantes, duas finais sensacionais, né? E ainda temos o anúncio da convocação para a Copa do Mundo. O próximo episódio promete muita coisa. Fica ligado, se inscreve no canal e até o próximo. Fica ligado, se inscreve no canal e até o próximo.